Música 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 A CIDADE NO BRASIL irmão irmão ali Amém. 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 O que é que está acontecendo? Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda, na Europa Brasiliano Abreu do Alguém da Número 4 de justiça. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Atenção, a Europa Ruiz e Henrique Tomeira da Catarina Ronda. Amém. Amém.